A Escola do Legislativo deu início, nesta segunda-feira, ao curso História do Poder Legislativo no Brasil, com o objetivo de mostrar a trajetória política e social do país e do Estado, diante do desenvolvimento, funcionamento e também o impacto do Parlamento na construção dos direitos civis, políticos e sociais. O historiador e professor da LERJ, Douglas Libório, falou sobre o conteúdo programático do curso e de como preparou as aulas que abordaram temas como os primeiros passos do Poder Legislativo no Brasil, a experiência democrática e a política nos dias atuais. Começamos a pensar o Poder Legislativo a partir, principalmente, das experiências coloniais e de todo o período imperial. Primeiro e segundo reinado, nessa primeira aula, buscando entender a consolidação do poder imperial entre partido liberal, partido conservador, o processo de dependência do Brasil, e os outros três encontros, as diversas experiências republicanas através das Constituições. Em 1891, em 1934, o fechamento do Congresso com Vargas em 1937, o retorno à experiência democrática em 1946, falando um pouco do Estado do Rio de Janeiro, a criação da Guanabara, do antigo Estado do Rio de Janeiro, o período do regime autoritário, entre 1964 e 1985, e a Constituição Cidadã. Mas sempre pensando os marcos constitucionais legislativos. O curso terá mais três encontros, dia 23, 29 e 30 de novembro, de 2 às 4 da tarde. Para obter o certificado do curso, o aluno precisa ter 75% de presença nas aulas. Quem não pôde comparecer ao primeiro encontro, ainda dá tempo de participar. É aberto para todo mundo, servidores da Assembleia, das câmaras municipais. Eu convido especialmente pesquisadores na área de história, história do Brasil principalmente, que se interessem por isso, cidadãos, que querem conhecer mais sobre a nossa história política. A inscrição pode ser feita pelo Diário Oficial, lá na última página. Sempre tem um edital com os cursos da Escola do Legislativo. Também tem o Instagram, Escola do Legislativo Rio, que todo mundo pode estar seguindo. E exatamente isso. Por lá você consegue fazer a inscrição e receber o certificado da forma adequada, cumprindo a carga horária de 75% de presença. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL